Nesse beat ritmado, aquecimento pras meninas No jeito que elas gostam pra elas entrarem no clima Naqueles piques O ritmo gostoso em geral já parou pra escutar O ritmo gostoso em geral já parou pra escutar Igual não tem, melhor não há Vem jogando essa bunda no ritmo Cuiabá Vem jogando essa bunda no ritmo Cuiabá Vem jogando essa bunda no ritmo Cuiabá Fica de quarto com a mão no chão Joga esse bundão, não para Só vem jogando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Empina essa bunda que o Deus vai te empurrando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Empina essa bunda que o Deus vai te empurrando Fica de quarto com a mão no chão, não para Só vem jogando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Com vocês, DJ Oliver O mãe brabo de Cuiabá Não tem jeito Nesse beat ritmado, aquecimento pras meninas No jeito que elas gostam pra elas entra no clima Naqueles piques O ritmo gostoso em geral já parou pra escutar O ritmo gostoso em geral já parou pra escutar Igual não tem, melhor não há Vem jogando essa bunda no ritmo Cuiabá Igual não tem, melhor não há Vem jogando essa bunda no ritmo Cuiabá Fica de quarto com a mão no chão Joga esse bundão, não para Só vem jogando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Empina essa bunda que o Deus vai te empurrando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Empina essa bunda que o Deus vai te empurrando Fica de quarto com a mão no chão Não para, só vem jogando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando Empina essa bunda, o Oliver vai te empurrando E aí E aí E aí